Frio do caramba, velho, 4 grauzitos, cê tá doido E aí já acordamos com novidade, vareta quebrada No meio do lixo aqui, coisas antigas aí, ó Esse aqui foi nosso quintalzinho Peguei aqui pra proteger um pouco aí do sereno Porque tava uma neblina ontem aqui Não sei se pegou legal aí, mas tava tudo branco Tudo branco, tudo branco, tudo branco e não enxergava nada, velho Bom, vamos fazer um café aí Desmontar isso daí e seguir Estamos a caminho de Paissandu Vamos atravessar pra Argentina por terra Eu poderia pegar aqui por Montevidéu E pagar o ferro e bolt, mas é muito caro Então compensa aí o que eu vou pagar de ferro e bolt Eu ponho de gasolina e vou rodando, né E olha aí, ó, estamos cozinhando com esse álcool Ele é 87 graus Aqui o 100%, aqui é muito caro Esse daí eu paguei 130 pesos 160 e... 160 pesos É... o litro Então vai dar... 168... 20 reais O litro do álcool Desse daí O 100% é mais caro ainda E aí, ó Pra pegar fogo tem que jogar um papel ali Pra queimar E assim, ele queima mais rápido também E demora mais pra aquecer E porque a gente tava cozinhando com aquela gasolina Mas até tem ali meio litro ali da gasolina ainda Mas não dá, velho Acaba com a panela Chega a passar pra dentro da panela O preto E onde você coloca a mão Fica tudo preto É a primeira vez aí que eu cozinhei com gasolina Mas não dá Não pensa em pagar mais caro aí o álcool E cozinhar no álcool do que Ficar sofrendo aí com a gasolina E sem falar que a chama dela é muito perigosa Não sei se é só daqui Ou se fosse Uma gasolina normal aí Eu peguei da gasolina mais barato também Que era 82 pesos o litro Que daria 12 reais mais ou menos Então Tamo no álcool, velho Não dá não Bora arrumar essa vareta Preciso trocar o óleo da branquela Que já venceu Eu pego quinta E aí Eu pego Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo E oitocentos e um pouquinho Oitocentos e vinte mais ou menos É isso, é médio Beleza, vamos acabar de ajeitar aqui pra gente rodar Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Com um par de chinelas Acá estamos com o senhor Santa Lucia Canelones, Uruguai Nos encontramos lá embaixo no parque Nenhum parque amigo, venha para casa, quédense aqui Acá estamos Vamos arriba nós Pablo e Miguel Santa Lucia Canelones, Uruguai Vamos arriba Conheci, eu ia acampar aqui no parque em Santa Lucia Santa Lucia que é pra nós E aí eles recomendaram, falaram É muito perigoso lá, vão te roubar Vamos lá pra casa Eu não sei como le dizem lá na gente do Paco e todas essas coisas Como na Argentina Está cheio de pastosos Acá de gente que te rouba Não sei, não sei como Claro Bom, estamos aqui e amanhã gravamos mais Vamos passar a noite aqui e amanhã a gente segue a viagem Bem seguro aqui Tomando um vino Vamos a manchar Come? Vamos a manchar 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 Fideos con tuco Comida tradicional uruguaya Fideos Con tuco Con tuco Acá mi modesta casa acá amigo Pero de buen corazón aqui Muchas gracias Así mire, como el santo ese que tienen ustedes allá, así Acá estamos así Muchas gracias Esperando a la gente Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba A jantinha aí hoje A macarronada com queijo Fresco Aí ó E o Pablo é lutador Corte, todo Cardio, todo Aqui vai ser nossa cama de hoje Sem montar a carpa É, bom demais Muchas gracias Tienes chelito, por favor, mira Horrible está pasando Vai passar horrível Já comiste Já está Já comemos A lenha A lenha aí aquecendo aí o quartinho aí onde a gente vai passar a noite Mañana quando venga De allá a elaborar De taller Vamos a estar a casa de un veterano acá afuera en el auto Así ya salí y paseaba un poco, viste Si Vamos hasta ahí que es al mediodía Que lo tengo que ir a buscar porque viene por un tema de salud que ya te dije Vamos hasta ahí así ya Conocés y ves las obras que se están haciendo acá en el país Que son para las plantas UPM Una planta importante que cualquiera lo sabe E por lo menos andamos a salir un poco, conoces, ves que onda, viste De como es Uruguay, né Claro Es una cagada porque Puente de trabajo Es nula Casi no sabes de algo Es bravo, es caro y Y si no sabes de algo, de hacer algo que vayas pum Y te pongas a inaugurar en eso Es bravo también para sustentarte Es bravo, bravo Está caro este periodo, puedo decirlo yo que vivo acá Yo que sé Mas tudo tem o lado bom e o ruim, né Moto no Moto no Moto no Pasa a un costado del peaje Tendres que desviarte de la ruta para cruzarlo Pero está Como todo peaje Viste haber pasado varios Vos, Joan Agora Es un país muy caro, né Es caro Es caro Es poca fuente de trabajo La plata no vale nada La plata siempre la misma Las cosas suben ¿Dónde se vio? Si subi las cosas Subi los sueldos Y no como hacemos Estás cada día más limitado, viste Acá nosotros venimos como podemos Ojo Ahora con el presidente este que ganó ahora Tremendo drama jugado Se agarró el tema de la pandemia y todas esas cosas, viste Rompió los huevos y trancó las pelotas Ahí No, porque está Pero cuando arrancó la pandemia Vos, Joan y Juan Estabas al lado para laburar Va a ser un peso, hermano Está claro Mirá Un año Cumple ahora el 6 de julio Que pasa? Quítate ahí Bueno Bem, então... Legenda por Sônia Ruberti